Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo... Deixa eu ver se meu microfone tá ligado, tá ligado? Trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire, cara. E olha só, eu acabei de chegar do trabalho, eu treino aqui no meu Free Fire aqui e cara, tem uma novidade. Talvez você não tenha visto porque não tem banner, não tem nada. Você talvez não esteja sabendo que tem essa novidade aí. E se liga só no vídeo, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, tá? Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. Bora pro vídeo aqui, ó. Você vai fechar aqui os seus banners, né? Todo mundo passa aqui lotado, fechando tudo. Vontade de começar a jogar logo, mas não se liga numa coisa, mano. Sempre que você entrar no Free Fire, tenta vir aqui nessa parte de cima, aqui ó, onde tem esse envelopezinho. Você vai ver que tem uma luzinha acesa ali, ó. E sabe o que que é? É isso aqui, mano. A gente acabou de ganhar aqui, ó, uma camisa Canarinho Verdes e o short Amor Azul, mano. Em comemoração à vitória do Brasil, a Garena está enviando o skin que representa, né, o nosso amor azul e amarelo pra que você possa vestir a camisa e comemorar no Free Fire, mano. Chegou hoje, acabou de chegar, eu acho que aqui. Resgate agora e vista as cores. Então vamos coletar aqui, vamos já vestir. Vamos coletar tudo aqui, ó. Olha aí. Pronto, já vamos pôr a roupite aqui no carinha, mano. Olha só que legal, que da hora ficou, hein. E vocês viram que ali tava falando ainda. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, aqui, ó. Fique ligado em nosso Facebook, na página oficial do Free Fire Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição, porque amanhã pode ter a chance de ganhar o emote chute na lua, aquele do Mortal, tá? Num evento especial que vai abrir amanhã aqui no Free Fire. Então fica ligado, galera. Sempre a gente tá trazendo aqui as novidades pra vocês, né? Então mais uma vez, se não for inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações. Compartilha esse vídeo pra galera ver aí que o Free Fire tá dando presente de graça, mano. Que da hora. Deixa eu ajeitar aqui meu personagem, deixa eu tirar aqui essa... Essa bota dele aqui, vou colocar uma chuteira aqui nele, pra ficar mais, né? Eu acho que eu tenho um tênis aqui, ó, algo parecido com uma chuteira aqui, vamos ver. Acho que é essa aqui, mano. Tome, moleque. Quer pessoa ir jogar futebol com essa chuteira aí? Que da hora, hein. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Não, essa chuteira aí não vai dar certo, não, mano. Aqui, tênizinho. Essa aqui, essa aqui fica legal. Aí, ó, ficou bem bacana. E vamos tirar esse trem aqui da cabeça dele, né, velho? Que essa... Essa máscara aí não ficou legal, não. Vamos por aqui. Esse aqui não. Ah, estilo saiyadinho, ó lá. É mais de 5 mil, poder D. Mano, tem demência? Que merda. Deixa eu pôr aqui, deixa eu pôr aqui o... Não, aí não. Vou colocar um boné, velho, um boné. Mas se bem que ninguém joga de boné, né? Deixa eu pôr assim, aí eu tiro o óculos. Deixa eu tirar aqui o óculos dele. Tem que deixar ele bem, bem o estilo de futebol, porque se ele fosse jogar futebol aí, ó. Pronto aí, ó. Aí, ó, ficou da hora, hein. É, maluco, lá. Free Fire camisa 10, velho. Só que da hora. Então, você já sabia que tinha essa novidade aí no Free Fire? Não? Comenta aqui embaixo o que você achou desse presente. Claro que podia ser uma skin mais bacana. E eu não vi uma coisa aqui, mano. Deixa eu abrir de novo. E vamos abrir aqui a camisa. Pronto. Esconde colete, maluco. Que coisa melhor. Ainda esconde colete, cara. Da hora demais. Olha lá como ficou. Irado, mano. Comenta aí se você já sabia da novidade. Se não sabia, né? Compartilha o vídeo aí pra todo mundo ficar sabendo, valeu? Eu sou o Marcelo Apontes e a qualquer momento eu posso trazer um vídeo aqui com novidade do Free Fire. Então, se inscreve e ativa as notificações. E me segue lá no Instagram também pra dar aquela força pra gente, valeu? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Fui!